Aê moleque, rap nacional tá na ativa, eu apresento agora a rap prospectiva Junto com meus amigos nesse ano de protesto, eu deixo em forma de rima o meu manifesto Ah, esse é o nosso manifesto, Rashid, Oji, Projota Se não conhece o nome desses três você anota Vou falar o que aconteceu em 2011 como um MC Em casa você bota a mão pra cima, porque começa agora a retrospectiva na rima 2011 eu sei que a terra tremeu, terremoto no Japão, muita gente morreu A minha explosão é só na rima, mas teve explosão na usina nuclear de Fukushima O Brasil tem um novo chefe, a primeira presidenta, a mulher de uma Rousseff Mas e a tragédia, sem média, sem dengo? O otário atirador lá de realengo Entrou na escola vacilão, porque não entrou lá no congresso pra matar corrupção O rap vem forte na mídia e também nos festivais, hip hop na MTV cresce sempre mais Falando em rap vários gênios, tipo o crioulo que lá no VMB ganhou três prêmios E falando em campeão, não posso esquecer do meu timão, ganhador do brasileirão E aprovar o casamento gay, eu não tenho nada contra né, sempre respeitei Enquanto o Bolsonaro homofóbico racista, tentando implantar a ditadura aí na pista E muitas bandas acabaram também, como aconteceu com Sonic Youth com A.E.M. Chico Buarque com um disco novo, o rei voltou, João Paulo II beatificou No ano em que o rap expandiu suas canções, a população já chegou a sete bilhões Eu não tô nem aí pro casamento, na Inglaterra, o pop invadiu o morro e continua a guerra Protestam os estudantes pela educação, quatrocentos mil nas ruas em busca de evolução Polícia na USP, protesto estudantil, PM age de forma violenta, isso é Brasil Explosão dos bueiros lá no Rio de Janeiro, um por um, de repente, em Copacabana, BOOM Bombeiros em greve no jogo, aí eu te pergunto, quem é que vai apagar o fogo? Se não chove aqui tá pela horde, mas tem enchente, tem alagamento e bateu o recorde Eu macho a favor da liberdade, não a repressão, o rap é a voz da rua, a revolução Tá ligado na parada, Rashid se apresentando na MTV, rima improvisada, evoluindo tipo Gohan E se isso é tá numa pior, irmão, porra Rap veio à tona, no Mundial lá no Japão, o Santos tomou quatro, do Barcelona Peraí, mas não é tão ruim assim, eu como santista sei que não é tão ruim Porque quando a gente perde, aprende com as dores E cê pode pah que ainda é do Santos, a Libertadores Libertadores é livre meu coração, liberdade pro Egito, irmão, revolução E a crise lá na terra do Mickey Mouse, nós perdemos o Steve Jobs e a Amy Winehouse Ei, Rashid no improviso, Steve Jobs foi vender maçã no paraíso Eu também sinto a ocupação do Wall Street, enquanto a nossa rima no freestyle vira hit 2011, eu sei, o povo foi pra luta, pra que ele aprenda a fortificar nossa conduta 2012, será que o mundo vai acabar? Se não acabar, a gente volta de novo rimar Bah!